fala loucos por games vou fazer mais um vídeo aqui dessa vez vou mostrar pra vocês os itens que está disponível na loja do além então é toda vez quando acontece um evento de invasão alienígena vem novos itens nível 2 e nível 3 pra você comprar na loja do alí com os crânios que você adquirir na invasão então primeiramente aqui temos esse fuzil real nível 3 custa 500 crânios temos também esse fuzil beame nível 2 custa 658 crânios temos essa espingarda de enxofre nível 2 custa 778 crânios temos esse lança foguetes nível 2 custa 751 crânios temos esse gravetron nível 2 custa 1773 crânios temos essa asas do demônio nível 2 custa 683 crânios temos esse carro espirituoso opal nível 2 custa 3947 crânios e temos esse traje completo de cabeça de fora da lei tatuado nível 2 custa 102 crânios vou comprar aqui tatuagens de fora da lei tatuado nível 2 custa 142 crânios e calças de fora da lei tatuado nível 2 custa 106 crânios então galera esses são os itens aí disponíveis na loja do alí então obrigado por assistir o vídeo aí se gostou do vídeo dê o like se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vai desculpando aí por demorar de colocar vídeo no canal e obrigado e um bom dia para vocês e até mais a próxima e aí e aí e aí Obrigado.